A segunda edição do Fórum de Pato Branco Cidadão para o Mundo foi realizada no Colégio Agostinho Pereira. Como o evento tinha como tema os 70 anos de Pato Branco, o local foi emblemático, pois é anterior ao município. Em dois dias, além de homenagens, foram discutidos muitos temas ligados à cultura, ao esporte, ao lazer, à política e à história. Na noite de encerramento, destaque para a música. Os organizadores, jornalistas Ivanir Bortotti e César Sete e o fotógrafo Rudi Boldanese buscam, com o evento, valorizar as ações do passado, com atividades para compreender o presente, para que o futuro de nossas gerações lembrem do trabalho realizado com muito pioneirismo pelos que nos antecederam. É o reconhecimento do trabalho feito para fazer melhor.